Bem falado nesse movimento Acho que agora chegou meu momento Negue do shop que te patrocina Te deixa top com o vacho lá em cima Hoje eu quero você e sua amiga Coisa gostosa esse é que se embalinha Balena deixa beber nas alturas Gosta que na cama chama de puta Sou pouco assunto, não quero problema Mas se quiser toma outra sua de ouro 500 gramas no peito maciço Tão bate na cara da puta de novo Nós fumando é Pepete Romário Ela me chupa enquanto eu fumo vários Cavalo a cavalo dentro do cavalo Porsche virou motel de favelado Sou pouco assunto, não quero problema Mas se quiser toma outra sua de ouro 500 gramas no peito maciço Tão bate na cara da puta de novo Nós fumando é Pepete Romário Ela me chupa enquanto eu fumo vários Cavalo a cavalo dentro do cavalo DJ boy beat de favelado VT DJ boy, DJ boy, DJ boy Passa visão Bem falado nesse movimento Acho que agora chegou meu momento Negue do shop que te patrocina Te deixa top com o vacho lá em cima Hoje eu quero você e sua amiga Coisa gostosa esse é que se embalinha Balena deixa beber nas alturas Gosta que na cama chama de puta Sou pouco assunto, não quero problema Mas se quiser toma outra sua de ouro 500 gramas no peito maciço Tão bate na cara da puta de novo Nós fumando é Pepete Romário Ela me chupa enquanto eu fumo vários Cavalo a cavalo dentro do cavalo Porsche virou motel de favelado Sou pouco assunto, não quero problema Mas se quiser toma outra sua de ouro 500 gramas no peito maciço Tão bate na cara da puta de novo Nós fumando é Pepete Romário Ela me chupa enquanto eu fumo vários Cavalo a cavalo dentro do cavalo DJ boy beat de favelado VT DJ boy DJ boy Passa visão É a roupa